Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, que sejam todos bem. Meu nome é Nádia, eu sou criadora do canal Celebrando Verde e sejam todos muito bem-vindos ao canal. Pessoal, o vídeo de hoje é um convite que eu recebi de um amigo, mas antes eu quero parabenizar todos os papais. Hoje é dia dos pais, né? Domingo dia dos pais e eu quero aproveitar para parabenizar todos os pais, todos vocês que estão vendo esse vídeo e mesmo quem não estiver, né? A todos os papais aí maravilhosos que cuidam bem de seus filhos, tá? Então, voltando para o vídeo, quem me convidou, né? Foi o Alexandre do canal Frivasos e Suculentas, um canal muito bom, gente. Quem quiser conhecer, que ainda não conhece o canal do Alexandre, ele tem plantas lindas, de verdade, de verdade. E vídeos muito bons, tá? Suculentas maravilhosas. E ele pediu que eu falasse sobre algumas plantas suculentas de fácil propagação. Suculentas que se propagam rápido, fácil, né? Que dão bastante filhotes, mudas e tudo. Então, eu separei, tem muitas, gente. Aqui no meu quintal eu tenho muitas, mas como eu não tenho como eu falar de todas, eu vou, deixa eu começar aqui nessa mesinha, eu vou falar de algumas, né? Eu separei aqui, acho que umas sete plantas, né? Eu vou começar pela Cedevéria Olívia. Eu vou começar por ela, que eu tô aqui pertinho. É essa aqui que tá nessa xícara aqui, olha, lindinha. Essa aqui, ela é bem prolífica, viu, gente? Ela enche o vaso, olha. Olha o bebezinho ali, ó. Essa aqui já tá bem, né? Do jeito que eu comprei ela, eu plantei e ela já deu bebês, né? Tá dando mais bebês. Preciso até tirar as folhinhas secas. Então, vocês veem que ela tá uma colônia, né? Então, essa é a Cedevéria Olívia, ela é bem prolífica, tá? Aproveitando aqui do lado dela, eu tenho essa daqui, ó. Olha que gracinha. Essa também, ela brota bem, ela enche o vazinho. Ela não está mais bonita, porque ela deu um probleminha e eu tive que replantar. Então, mas ela é bem prolífica também, ó. Essa daqui, ela é prolífica mesmo, o nome dela é prolífica. É onde eu tenho esses, esses vasos aqui, né? E aí, eu queria mostrar pra vocês a Echeveria Dorette. Essa Echeveria aqui. Até no vídeo passado, eu mostrei ela e saiu os nomes errados. Essa é a Dorette, tá, gente? Ela é uma linda. Ela tá, inclusive, essa aqui, ó, com duas hastezinhas florais. E olha, ela é também, ela dá bastante mudas, viu? Ela prolifera bastante. Olha, olha aqui. E é uma Echeveria que eu não sei, eu sou assim, apaixonada. Eu acho a roseta dela maravilhosa, olha. E ela também é bem, bem, não é a palavra prolífica que eu queria usar, mas é isso, né? Ela enche o vasinho, assim, dá bastante mudas, né? Outra que eu queria, deixa eu... Ah, outra que também é essa aqui, ó. É o Sedum Mendozae. Esse Sedum aqui também, gente, olha que lindo. Ele dá bastante mudinhas, ele enche o vasinho rapidinho, né? Tá juntando esse arranjo aqui, ó. E... Preciso pôr o nome dessa aqui. E olha, tá muito bonita, né? Esse é o Mendozae. Vamos ver mais. Ah, eu queria falar dessa aqui. Essa daqui, quando o Alexandre me convidou, foi uma que me veio, a primeira que me veio na cabeça, né? Que é a Echeveria Nixana. Essa, ela tá com o pai da florzinha, ó. É a Nixana. Essa aqui, ela tá estioladona, assim, ó. Mas eu não vou mexer nela, porque ela tá com flor, né? E olha as mudinhas aqui, ó. O caule dela vai enchendo, olha. Vai enchendo de rosetinhas. E ela tá bem cumpridona, assim. Mas, por enquanto, vai ficar. E olha. E olha aqui. E ela dá... Isso aqui é de folha, tá vendo? Isso aqui é tudo de folha. Ó, a folhinha. E eu tenho mais um vaso, que eu vou mostrar pra vocês. Eu trouxe pra cá. Cadê ele? Ah, ele tá ali na mesinha. Vou lá. Que eu fiz de folhas. Vocês vão ver que bonitinho. Ela cresce, prolifera bastante. E as de folha, quando faz de folhinha, ela aponta a rosetinha super rápido. Olha. Aqui nesse coador de café, né? Que eu pintei, fiz uma decoração. Então, eu coloquei folhinhas, né? Da Nixana. E olha, gente. Olha que coisinha mais linda. Então, eu amo essa planta, essa... Essa equeveria. Acho ela muito linda. Outra também, deixa eu aproveitar que eu tô aqui, aqui, é essa aqui, ó. A McDougalli. Graptoveria McDougalli. Olha. Ela cria esses pendões assim, e são mudinhas. Se cortar e pôr na terra, vira outra planta. Então, ela prolifera também bastante, essa McDougalli. Outra, gente, que prolifera bastante... Olha. Eu vou ter que até tirar ela daqui. É a equeveria querência. Olha que fofura. Já mostrei ela em outro vídeo, mas como hoje é pra falar de... De propagação mais rápida, é essa aqui, ó. A equeveria querência. Aliás, eu sou apaixonada por ela. Ela é muito linda. Deixa eu pôr ela pra cá pra tomar sol. Mais sol. Muito bonitinha mesmo. Ah, deixa eu aproveitar que eu tô aqui. Eu não tava na minha listinha, mas eu vou falar da... Eu tenho um vaso aqui, da Fred Ives, né? Eu tenho várias espalhadas aqui no quintal, em canteiros, em vasos, e essa é a Fred Ives, que tá tombadinha assim, porque ela tá... Ela vira pro lado do sol, e ela dá muitos bebês. Eu já tirei vários bebês de outras que eu tenho. E essas folhinhas eu pus aqui, já estão brotando, ó. Aqui, ó. E brota facinho por folha também, tá? Eu não ia falar, pessoal, dessas mais simples, né? Mas eu vou ter que falar. Gente, olha esse vaso aqui com as paraguaenses, é graptopétalum paraguaenses, toda florida. E a de trás, também, gente, esse calanchói serrata, ela é muito prolífica. Ela é... Ela dá muitas mudas. Eu já falei em outros vídeos. Ela cresce muito. Ela é muito maravilhosa. Então, eu não podia deixar de falar dela nesse vídeo. E aqui na frente eu tenho as paraguaenses. Aliás, esse vaso, essa jardineira, tá muito bonitinha, né? Não sei se o sol tá ajudando vocês verem, mas ela tá bem bonita, né? E ali eu tenho jarro com paraguaenses, que vocês já conhecem. As graptopétalum francescobaldi também são bem prolíficas. Quem quer ter plantas que enchem logo o vaso, que são essas que eu falei, que crescem rápido, que não ficam minguadas, são essas. Mas eu vou mostrar mais uma, acho que vai ser a última, não sei, que tá lá na minha bacia, lá no outro jardim. Gente, olha que dia lindo! Eu gosto de mostrar assim, mostrar o céu, céu maravilhoso, sem poluição, né? Olha, então tá um sol maravilhoso. Nem parece que estamos no inverno, né? É sol de inverno, né? Essa bacia aqui, eu quero mostrar os fantômes. Eu vim aqui na bacia, eu tenho lá em cima, lá. Mas é porque aqui ela tá uma colônia tão bonita, que eu falei, é lá que eu vou mostrar. Bom, as fantômes são plantas suculentas muito simples, de muito fácil de cultivo, né? Como aquelas todas que eu mostrei, que também são. E, olha, enche o vaso rapidamente, dá muitos bebês, muitos filhotes. Olha, ela vai se alastrando, ela vai embora, gente. Quem quer ter um vaso cheio e rápido, planta fantômes também, né? Aqui eu poderia falar também, falar das Graptocèdum bronze, que tá? Olha a cor, olha. É, são muitas, né? Essa aqui é a Mirinai, também. Muito prolífica, olha como está. Aqui, pelo menos, nesse espaço aqui do tomando sol e chuva, se deram muito bem. Então, eu vou finalizar o vídeo, mas antes, eu quero convidar algumas amigas de canal, colegas, né? Pra estarem mostrando também, né? Tô convidando as plantas, né? As suculentas de fácil propagação. Eu vou convidar a Ivone Carneiro. A Ivone, o canal dela é novo. Ela mostrou as plantas dela, um vídeo que eu vi, e são lindas. Eu convido vocês a conhecerem o canal da Ivone Carneiro, tá? Vou convidar também a Rosinha Plantas, que também tem plantas lindas, arranjos maravilhosos. Convido vocês também, te convido, Rosinha, a fazer o vídeo, tá? E vou convidar também a Plantas da Negra, a Edith, pra fazer o vídeo das suculentas de fácil propagação. Tá bom, pessoal? Eu convido vocês todos a estarem visitando esses canais. Eu vou deixar linkado o canal de cada uma na descrição do vídeo. Essa também é uma planta de muito fácil propagação. Ofereço essas florzinhas lindas pra todos vocês. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!